Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, a segunda edição dessa quinta-feira para a gente falar muito aqui sobre o nosso Vascão, com muitas novidades importantes, vamos trazer aqui informações sobre a chegada do Vasco no Maranhão, expectativa hoje de muita festa no aeroporto lá de São Luís, recebendo o Vasco assim como aconteceu na cidade de Aracaju, vamos falar também sobre a possibilidade de uma mudança no time titular do Vasco para a partida no sábado, um pouquinho aqui também sobre a situação de Germancano, tudo isso depois da vinheta, e antes da vinheta, aquele trato que a gente tem aqui, você deixa o like aí que é muito importante, se não lá no final do vídeo você esquece, deixa o like aí de uma vez que ajuda bastante o vídeo a ser divulgado para mais vascaínos, e você que está aqui pela primeira vez, ainda não é um inscrito, ajuda aí, estamos tentando chegar aos 150 mil inscritos aqui no canal, é de graça, é só se inscrever e você vai ajudar bastante, tamo junto, deixou o like, se inscreveu e a vinheta rodou. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal, vamos falar de Vasco da Gama, o Vasco que chega hoje na cidade de São Luís para a partida no sábado, contra o time local, contra o Sampaio Correia, expectativa de casa cheia, expectativa hoje de aeroporto lotado também para receber o Vasco, assim como aconteceu na cidade de Aracaju. Mas antes da gente falar aqui sobre essa recepção, sobre a chegada do Vasco na cidade de São Luís, vamos falar sobre o time, sobre o provável time titular do Vasco no sábado na partida contra o Sampaio Correia. Existe a expectativa de pelo menos uma mudança nesse time titular do Vasco, uma mudança de jogador, a saída do Léo Matos e a entrada do Gabriel Peck, mas isso aí acarretaria em várias mudanças no time, várias mudanças ali de posicionamento em relação à última partida quando o Vasco venceu confiança, a partida que começou jogando. Naquela ocasião o Vasco começou com o Riquelme na esquerda, com o Léo Matos na direita e com o Zeca jogando ali de volante, não deu muito certo, ficou muito embolado o time do Vasco, o time não conseguia sair e depois no segundo tempo com as alterações, principalmente a entrada do Gabriel Peck no lugar do Léo Matos e as mudanças ali nas laterais, o Vasco começou a criar mais oportunidades e fez um bom segundo tempo até fazer o segundo gol porque depois acabou levando um sufoco ali da equipe do confiança. Então para essa partida do sábado a expectativa é essa, que o Léo Matos vá para o banco de reservas e o Zeca vá para a lateral direita, o Gabriel Peck entra ali no lugar do Léo Matos mas jogando avançado, jogando lá na sua posição fazendo a dupla de ataque com o Germancano, um trio de ataque na verdade com o Germancano e com o Morato. Então vamos tentar aqui explicar, colocar posição por posição para ficar melhor para você entender. A expectativa é que o Vasco entre em campo no sábado contra o Sampaio com a seguinte escalação, Vanderlei no gol, apesar da desconfiança, o Vanderlei continua como titular, o Diniz disse que ele tem a confiança do treinador e também dos jogadores. Então Vanderlei no gol, Zeca na direita, a zaga, Ricardo Graça e Leandro Castan com Riquelme na lateral esquerda, o Riquelme está jogando muito, não tem como tirar o garoto, volante, Bruno Gomes e o Marquinhos Gabriel jogando ali como uma espécie de segundo volante, ele vindo um pouquinho mais atrás para puxar jogo com o Nenê com mais liberdade ali no meio. O trio de ataque formado por Gabriel Peck, Morato e Germancano. A expectativa é que seja esse o time de Fernando Diniz na partida contra o Sampaio Corrêa no sábado, na minha opinião, essa também é a melhor escalação que o Vasco tem para colocar em campo contra o Sampaio. Quero saber se você concorda, você também escalaria esse time, faria alguma interação? Deixe aí nos comentários, participe que a sua participação é importante. Bom, e falando em Germancano, surgiu recentemente uma especulação de que o Germancano estaria na mira do Cruzeiro, que o Vanderlei Luxemburgo teria pedido a contratação do Germancano lá no Cruzeiro, uma notícia meio sem pena em cabeça, que depois o próprio Vanderlei Luxemburgo desmentiu, disse que não teve nada disso, não indicou nome nenhum para a diretoria do Cruzeiro. E bom, hoje o canal Atenção Vascaínos trouxe uma informação interessante sobre o Germancano. Disse que o Vasco já começou ali a procurar os agentes do Germancano para uma renovação. Mas como já estava acordado desde o início da Série B do Campeonato Brasileiro, Vasco e Germancano, os agentes do Germancano só vão sentar para conversar após o fim da competição. E aí sabendo se o Vasco conseguiu acesso ou se o Vasco não conseguiu acesso para aí sim discutir uma renovação com o jogador. É bem provável que o Vasco conseguindo acesso, o Germancano fique, o Germancano continue em São Januário para a próxima temporada. Mas caso o Vasco não consiga o acesso, vou até bater na madeira aqui, se não conseguiu o acesso, aí a situação fica muito complicada. Mas estou confiante que o Vasco vai subir e o Cano vai ficar ano que vem fazendo gol na Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, e antes de falar aqui da recepção que o Vasco terá hoje na cidade de São Luís do Maranhão, quero convidar para você ir aqui no primeiro comentário fixado que tem o link da 1xbet, 1xbet patrocinador oficial aqui do canal Machão da Gama, que todo mês em parceria aqui, parceria canal Machão da Gama e 1xbet, a gente faz um sorteio de três camisas oficiais do Vasco e para você participar é muito fácil. Você vai no primeiro comentário fixado, tem o link da 1xbet, tem ali o nosso código promocional, se for o seu primeiro depósito lá você usa o nosso código promocional que você vai ganhar um bônus, você tira um print desse comprovante, manda para o e-mail que está aí no comentário fixado e pronto, você já está participando do sorteio que acontece aqui todo mês. Final desse mês a gente faz outro sorteio aí valendo três camisas oficiais do Gigante da Colina. Além disso, esse dinheiro fica para você, você pode fazer lá a sua fezinha, apostar nos jogos do Vasco, hoje tem jogo da seleção brasileira, você pode fazer uma fezinha lá no jogo do Brasil e quem sabe fazer esse dinheiro render ainda mais lá no site da 1xbet. Tamo junto, espero o seu comprovante no nosso e-mail que está no comentário fixado para você participar do nosso sorteio. Bom, e agora vamos aqui com informações da chegada do Vasco em São Luís do Maranhão. O Vasco vai chegar nessa madrugada, madrugada de quinta para sexta-feira. O Vasco vai desembarcar às 1h05 da manhã. 1h, vamos arredondar, 1h da manhã o Vasco vai desembarcar no aeroporto Marechal Hugo da Cunha e haverá recepção dos jogadores no saguão do aeroporto. Os torcedores do Vasco estarão ali aguardando a delegação vascaína. E o perfil da Força Jovem do Vasco publicou lá no Twitter o seguinte, que eles estarão ali no saguão do aeroporto para fazer aquela recepção do mesmo jeito que aconteceu lá no Sergipe. E depois, quando eles entrarem no ônibus, vai acontecer aquela famosa rua de fogo. Eles vão ali com sinalizadores e tal, fazer uma festa bem bonita também nas ruas de São Luís do Maranhão. Você vascaíno que mora em São Luís e quer participar dessa festa, você pode ir direto para o aeroporto ou então você pode ir para a concentração que vai acontecer na sede da 32ª Família do Maranhão. A concentração começa às 20h, então daqui a pouquinho, talvez você está assistindo esse vídeo e a concentração até já começou. E às 10h30, 22h30 vão sair ônibus lá da sede da 32ª Família do Maranhão, Força Jovem, em direção ao aeroporto. A Força Jovem vai disponibilizar ônibus gratuitos para os torcedores que estarão lá na sede para levar até o aeroporto. Então, promessa hoje de uma noite de muita festa recebendo o time do Vasco no aeroporto de São Luís do Maranhão. Estou ansioso aqui já para acompanhar, para ver os vídeos. Alguns amigos meus inscritos aqui no canal ou que me seguem no Twitter, no Instagram e outras redes sociais. Mas, inclusive, se você não me segue lá no Instagram, tem aí o link aqui na descrição desse vídeo, tá? Me segue lá, dá uma moralzinha. Estou querendo bater 10 mil seguidores. Lá está difícil, rapaz, bater 10 mil seguidores lá no Instagram. Me segue lá, dá essa moral também. Enfim, alguns amigos estarão lá hoje no Maranhão. Ficaram de filmar para mim. E amanhã de manhã também eu trago aqui registros dessa festa que tenho certeza que vai ser linda. Tamo junto. Deixa aí o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações das Caínas. Até a próxima. Fui.